Você sofre com dores? Toda vez que menstrua sofre com dor? Tem dor durante a relação sexual? Tá tentando engravidar e ter dificuldade? Já teve até o diagnóstico muitas vezes de infertilidade? Pois bem, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma doença chamada endometriose que causa muita dor abdominal, principalmente durante o período menstrual e é uma importante causa de infertilidade. Meu nome é Márcio Passo, sou médico, trabalho com medicina integrativa e o meu objetivo é estar compartilhando conhecimento com vocês buscando uma melhora da qualidade de vida, uma melhora do bem-estar, uma melhora da saúde. Se você não me segue ainda aqui no canal, aproveita e me segue, curta o vídeo, se gostar, compartilha que é um prazer estar compartilhando com vocês. Pois bem, endometriose. Endometriose é uma doença ginecológica muito comum, atinge 2 a 4% das mulheres. Entre as mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem, é uma causa que chega a atingir 60%. Então isso já mostra o quanto a endometriose está muito ligada à infertilidade. Então mulheres que têm uma dificuldade de engravidar podem, na verdade, ter endometriose como causa disso, como doença que te leva a essa dificuldade de engravidar. E é uma doença muito comum, é uma doença estrogênio-dependente, ela está muito ligada a um desequilíbrio hormonal. São pacientes que têm um aumento do estrogênio, do estradiol, é considerada uma doença hiperestrogênica. E ela é caracterizada pelo desenvolvimento do tecido endometrial fora da cavidade uterina. Ou seja, nasce tecido endometrial, tecido particularmente do endométrio, do útero, fora da cavidade uterina. Que os locais são esses? Os locais mais comuns no ovário, nas tubas uterinas, no colo, mas pode nascer em qualquer parte do corpo. Muitas vezes o tratamento da endometriose é um tratamento mais sintomático. O que significa isso? O tratamento muitas vezes é baseado nos dias de concepcional e na correção cirúrgica. Então, nasce um foco endometrial, ou seja, nasce o tecido endometrial a nível do apêndice. Então, é feita uma cirurgia e é retirado o apêndice. Nasce o tecido endometrial, a paciente está sentindo muitas dores abdominais, é feito o exame e observa-se a presença do tecido endometrial, por exemplo, no intestino. Então, muitas vezes é realizado o procedimento e é retirado uma parte do intestino onde está presente a endometriose. Então, esse é o tratamento padrão de modo geral. Mas não é o tratamento que eu recomendo, ok? De modo geral também. Cada caso, na verdade, tem que ser avaliado individualmente. Então, uma pessoa que está realmente sofrendo com muitas dores, uma paciente que tem uma endometriose já no estágio 4, que é o estágio mais avançado da endometriose, nesse caso, sim, pode ser necessária a cirurgia. Pacientes que estão tentando engravidar, muitas vezes é importante fazer a cirurgia para diminuir um pouco o grau dessa endometriose cirurgicamente, mas não é o tratamento que eu recomendo. Então, pois bem, a endometriose é uma doença inflamatória. Antes de mais nada, antes de ela ser uma doença estrogênio-dependente, ela é uma doença inflamatória. E toda dor é uma sinalização do corpo de que está havendo um processo inflamatório. Então, quais são as queixas mais comuns, como eu havia falado no início do vídeo? É basicamente a dor pélvica, a dispaurenia, que é uma dor ligada ao ato sexual, ou seja, toda vez que a mulher tem relação sexual, ela se queixa de dor. E a própria infertilidade, que não é um sintoma, mas é um sinal muito ligado à endometriose. E o que leva à dor? Então, a dor é um sintoma muito comum, presente na grande maioria dos casos, e indica que há um processo inflamatório. Então, como eu considero o tratamento da endometriose? Então, o tratamento, o pilar do tratamento da endometriose, quando eu acompanho paciente com endometriose, dentro do meu consultório, é desinflamar o paciente. Então, se a endometriose é também uma doença inflamatória, quanto mais inflamado o paciente está, pior ele vai ter a dor. Quanto mais inflamado ele está, e aí entra toda a parte alimentar, como eu já venho falando com vocês, do próprio leite, tem vídeo anterior que eu falo do leite, a própria alimentação rica em carboidrato, o alcoolismo, alimentos com altos níveis de conservantes, alimentos altamente industrializados, tudo isso vai acabar piorando o processo inflamatório, que caracteriza a endometriose. Então, uma coisa que está muito frequente na endometriose, é a inflamação. inflamação. E essa inflamação tem que ser diminuída, pelo menos. Se a gente não conseguir eliminá-la completamente, a gente tem que diminuir. Outro ponto importante, infelizmente, a endometriose não tem cura. Então, a base do tratamento não é a cura. A base do tratamento é controlar a doença, evitar que chegue ao ponto da cirurgia. Então, a cirurgia é uma opção terapêutica? É. Ela é muito utilizada, também ela é muito utilizada, mas, ao meu ver, ela deve ser sempre a última alternativa. Então, a cirurgia é a última opção. Ela pode ser utilizada, mas ela é a última opção. É importante entender que a endometriose, por ser uma doença inflamatória, por ser uma doença ligada a fatores genéticos, ligada a esse hiperestrogenismo, se ela não for, de fato, corrigida, o paciente pode fazer uma cirurgia, o paciente pode fazer uma cirurgia com a retirada de determinada estrutura, com a retirada do apêndice, com a retirada de uma parte, por exemplo, do intestino, que está sofrendo com a endometriose, mas pode surgir um novo episódio. Então, uma consequência muito comum é a recidiva. O paciente, muitas vezes, opera, mas o paciente sofre com a recidiva, ou seja, que é quando a endometriose volta a acontecer. Por isso que a base do tratamento tem que ser, de fato, em diminuir o processo inflamatório e combater e corrigir essas deficiências hormonais. Como a gente faz esse tipo de tratamento? A gente faz esse tipo de tratamento bloqueando, diminuindo essa produção de estradiol. Então, já vou deixar aqui claro que o estradiol está muito aumentado na endometriose. O que a gente tem que fazer? Tem que diminuir esse estradiol. E, claro, combater o processo inflamatório. Então, essa é a base do tratamento. Essa é a base do tratamento da endometriose. O tratamento padrão, o tratamento mais feito, como eu falei, é um tratamento mais sintomático, é um tratamento mais paliativo. Então, quando o paciente tem um foco um pouco mais importante, com a paciente tendo muito mais queixos, tendo muito mais dores, muitas vezes é retirado a estrutura anatômica que está sofrendo com a endometriose. O que eu não recomendo pelo potencial de recidiva. Ou seja, retira uma parte do intestino delgado. A paciente melhora a dor pela retirada do foco endometrial. No próximo ciclo menstrual, a paciente nasce em outra parte do aldeno. Aí vai e retira. Depois nasce no jejum. Aí retira uma parte do jejum. Daqui a pouco, a paciente já está evoluindo para uma outra doença, que é uma síndrome do intestino curto por retirada cirúrgica desse intestino. Então, não é a melhor opção. Além do que, a endometriose é caracterizada pelo desenvolvimento do tecido endometrial em qualquer parte do corpo fora do útero. Então, pode nascer no colo, como eu coloquei, nas tubas, no ovário, que são os locais mais comuns, mas pode nascer no cérebro, pode se desenvolver em qualquer parte do corpo. Pode se desenvolver no pulmão, pode se desenvolver no coração, pode se desenvolver em qualquer parte. Então, o tratamento, principalmente, ao meu ver, é o tratamento hormonal. A maioria dos médicos acabam utilizando bastante o anticoncepcional. A maioria dos médicos acabam utilizando o anticoncepcional porque ele vai bloquear a menstruação. Então, o que acontece na menstruação? O que acontece na menstruação? Na menstruação, a gente vai ter um pico de estradiol. Então, o que acontece? Na menstruação, a gente vai ter um aumento do estradiol. O estradiol, ele vai aumentando. Aqui é o pico do estradiol. Então, o estradiol, ele vai aumentando na medida que a mulher vai menstruar. Isso é natural. Então, quando você utiliza o anticoncepcional, você acaba deixando o nível do estradiol mais constante. Então, para que não haja esse pico, para que não haja esse pico, é utilizado o anticoncepcional. Então, o anticoncepcional, ele pode ser utilizado no tratamento da endometriose? Pode. Vai diminuir as dores. Então, por isso que quem está me assistindo aqui no vídeo sofre com a endometriose, usa o anticoncepcional e sente melhora das dores, de fato, vai sentir uma melhora da dor. Porque vai interromper, vai bloquear esse pico. A paciente não vai ter esse plico hormonal. Esse pico é um pico fisiológico. Esse pico, ele está ligado ao aumento do LH. Então, vou apagar aqui para ficar melhor. Então, vamos organizar aqui como é que funciona o ciclo menstrual. Então, inicialmente, a gente vai ter o hipotálamo, certo? Então, só para deixar mais claro, a gente vai ter o hipotálamo. O hipotálamo fica no cérebro, ok? O hipotálamo, ele vai liberar o hormônio liberador de gonadotrofinas, vai atuar ao nível da hipófise. Vai atuar ao nível da hipófise. Que a hipófise, ela vai liberar dois hormônios. Que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Esses dois hormônios vão atuar ao nível do ovário na mulher. O ovário é a gônada feminina, quem vai produzir os hormônios. O ovário vai produzir, nesse caso, o estradiol e vai produzir a progesterona. Pronto. É basicamente essa cascata hormonal ligada a toda mulher. Toda mulher vai ter o hipotálamo, que vai produzir o hormônio liberador de gonadotrofinas, que vai estimular a hipófise, a liberar o LH e o FSH, que vai estimular o ovário. Então a gente vai ter picos. Através desses picos que a mulher vai ovular. Então isso acaba se repetindo em média a cada 28 dias. É isso que leva a mulher a menstruar. A mulher que não está utilizando nenhum tipo de método de anticoncepcional, nenhum tipo de método à base de hormônio, ela vai menstruar. E isso indica que e vai ovular também a cada período. É basicamente isso que acontece. Então vamos lá. Então inicialmente a gente vai ter um aumento do LH. A gente vai ter um aumento Então inicialmente a gente vai ter um pequeno aumento aqui do FSH. A gente vai ter um aumento vou colocar aqui FSH. e a gente vai ter um aumento também do LH. O LH também vai acabar aumentando. Com o comitante a esse aumento do FSH, a gente vai ter também um aumento e vai ter também um aumento do estradiol. É esse pico aqui do estradiol que vai piorar as dores que vai piorar as dores abdominais. Então toda mulher com endometriose se ela não utilizar o anticoncepcional ela vai ter esse pico de estradiol. Então o tratamento básico da endometriose na mulher acaba sendo a utilização dos anticoncepcionais então vou colocar aqui o tratamento padrão que não é o que eu recomendo mas é o tratamento padrão. É a utilização dos anticoncepcionais para bloquear esse pico de estradiol e a mulher dessa forma não menstruar consequentemente ela tem menos dores. A utilização de cirurgias como eu falei em casos mais graves então pacientes que em pacientes por exemplo que estão mais avançadas em quadros estágio 4 de endometriose acabam sendo submetidas à cirurgia. O danazol ele também faz parte do tratamento hormonal que também tem por objetivo diminuir esse pico de estradiol. Por que o estradiol? Porque o estradiol vai estimular a hipertrofia do útero então quando tem esse pico de estradiol o útero ele começa a se desenvolver. Então é importante entender que durante o período menstrual o que caracteriza esse período menstrual? O período menstrual na verdade caracteriza uma preparação do útero para a gravidez. Então o organismo aumenta a produção de estradiol preparando o útero para a gravidez. Então ele vai estimular a proliferação do endométrio. Então o endométrio esse tecido esse tecido endometrial aumenta esse tecido endometrial aumenta pelo nível do estradiol. Lembrando que como eu havia falado a endometriose é o tecido endometrial fora da cavidade uterina. Então como o estradiol ele está agindo no corpo todo ele é produzido pelo ovário mas ele vai ter ação no organismo inteiro. Então onde houver tecido endometrial seja nos ossos seja no intestino pela endometriose ou no cérebro ou no coração onde for vai haver o desenvolvimento vai haver a crise da endometriose. Quando você bloqueia o estradiol você acaba impedindo que haja esse desenvolvimento endometrial. Se você além disso está inflamado se alimenta mal está acima do peso tem uma alimentação ruim bebe muito álcool toma muito leite come muito glúten isso tudo tende a piorar ainda mais o processo inflamatório e você sente dor e como eu havia explicado toda dor é sinal de um processo inflamatório. E o tratamento padrão uso anticoncepcional cirurgias em último caso danazol entre outros tratamentos mas sempre buscando bloquear o estradiol. Dentro da minha avaliação a melhor forma de tratamento na verdade não seria essa a melhor forma de tratamento seria claro mudar a alimentação mas é importante entender que a alimentação vai gerar um processo vai diminuir o processo inflamatório mas ela não vai corrigir essa parte do estradiol e a utilização da gestrinona então a gestrinona é uma alternativa tem vários trabalhos científicos apontando os benefícios da gestrinona bloqueando também esse pico de estradiol na medida que bloqueia também o pico de LH então na verdade tanto a gestrinona ela vai diminuir o pico de estradiol ela vai diminuir o pico de LH sem comprometer nem a testosterona e nem a progesterona porque ela tem um efeito progestogênico então ela tem um efeito progestogênico então dando seguimento ao ciclo após o pico do dando continuidade ao ciclo ovulatório após o pico de LH você vai ter o aumento da progesterona que é em cima dessa ação que a gestrinona vai agir pois bem pessoal esse é o vídeo a respeito da endometriose quero destacar no vídeo que é uma doença que não tem cura mas ela tem tratamento eu particularmente não recomendo o uso do anticoncepcional a grosso modo é importante deixar claro que cada caso tem que ser avaliado individualmente mas a mulher com endometriose ela não deve ficar sem nenhum tipo de tratamento hormonal a alimentação é muito importante mas ela não resolve a parte hormonal a endometriose é principalmente uma doença hiperestrogênica é uma doença caracterizada por um aumento do estradiol que deve ser corrigido eu não gosto do anticoncepcional vou explicar isso melhor porque o anticoncepcional acaba aumentando o risco de câncer o câncer de mama câncer de ovário ele diminui a progesterona ele diminui a testosterona então um outro pico que ocorre aqui é a própria um outro pico que ocorre aqui é a própria testosterona inclusive é interessante a mulher próximo do período ovulatório ela vai ter um aumento da testosterona é inclusive esse aumento da testosterona que está muito ligado ao prazer sexual para que ela de fato tenha relação ovulando de fato ocorra a concepção de fato ocorra a formação do embrião então quando a gente utiliza o anticoncepcional de modo geral a gente acaba bloqueando tudo isso todos esses hormônios são importantes é importante destacar que a testosterona é importante para o libido tem um vídeo meu anterior então está aí o link que eu falo sobre os benefícios da testosterona tanto para o homem quanto para a mulher a progesterona ela também é muito importante para a saúde cerebral ela é muito importante para o desenvolvimento intelectual ela também age a nível cerebral então quando se utiliza apenas o anticoncepcional você piora o processo inflamatório então lembrando que a endometriose é uma doença inflamatória então quando você utiliza o anticoncepcional apenas você piora o processo inflamatório você cai todos esses hormônios que eu acabei de apontar mas você também cai o estradiol então o que o anticoncepcional faz? ele vai bloquear todo esse ciclo não vai haver nenhum pico porque ele vai manter tanto a progesterona quanto o estradiol em níveis constantes consequentemente não vai haver pico de LH o anticoncepcional ele vai na verdade bloquear isso tudo aqui ele vai bloquear isso tudo aqui então não vai haver nenhum pico disso consequentemente tanto o estradiol quanto a progesterona vai cair mas em associação a isso vai haver um aumento do processo inflamatório então é importante entender que a base do tratamento da endometriose que eu considero diferente do tratamento padrão só lembrando reforçando mais uma vez que cada caso é individual então tem que ser avaliado vão ter pacientes que de fato vão precisar da cirurgia principalmente daquelas pacientes que estão no estágio 4 da doença no estágio mais avançado vão ter aquelas pacientes que talvez vão ter que utilizar anticoncepcional mas a grosso modo o anticoncepcional não é a melhor opção porque ele causa todo um desarranjo hormonal comprovadamente ele aumenta o risco de trombose ele aumenta o risco de cânceres inclusive então não é a melhor opção primeiro ponto mudar a alimentação mudar hábitos de vida e corrigir esse excesso de estrogênio e a gestrinona é sim uma excelente opção pois bem pessoal foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado se gostaram curtam compartilhem e até o próximo vídeo tchau